A prisão temporária do ex-secretário de Saúde, Ricardo Moura, foi revogada pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do primeiro Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ricardo Moura estava sob custódia desde a quinta-feira passada, depois de se apresentar espontaneamente na sede da Polícia Federal, aqui em São Luís. O ex-secretário era um dos alvos da Operação Sermão aos Peixes, que investiga desvio de dinheiro público da saúde no Estado. Os trabalhos da polícia estão na sexta fase e apuraram nas investigações que, entre os anos de 2011 a 2013, foram desviados mais de R$ 2 milhões de verbas do sistema de saúde do Maranhão e teriam sido enviados para uma empresa que fica na cidade de Imperatriz, no sul do Estado. Elinolva Cardoso, de volta ao estúdio.